Fala galera, nesse vídeo a gente vai falar com respeito a lubrificantes falsos ou falsificação de lubrificantes Já ouviu falar daquele lubrificante pirata? É, eles não vêm com esse tapa a olho aqui não E aí, hoje a gente vai dar algumas dicas aqui pra vocês nesse vídeo De como que você faz em casos de suspeita, como que você pode identificar produtos piratas E claro, como que você faz pra não cair numa enrascada dessa Então, pra você pegar todas essas dicas fica com a gente até o final desse vídeo E claro, se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no canal Por gentileza, clica no botãozinho abaixo, já ativa o sininho pra sempre receber as notificações enquanto rola a nossa vinheta Fala galera que acompanha o canal Olho no Olho, tudo beleza? Maravilha, maravilha Mais uma vez aqui com vocês, eu sou o Fabrício Calão e vocês estão ligados em mais um vídeo aqui no canal O Olho no Olho, a sua fonte de informações sobre lubrificantes E falando aqui com respeito a lubrificantes falsificados, infelizmente essa questão de produtos falsificados Atinge todo o mercado, não somente o mercado de lubrificantes Mas falando em específico de lubrificantes, isso causa perdas inestimáveis Desde o desgaste prematuro dos motores até o travamento do motor Então é um caso muito sério E pra você não cair nessa enrascada, vamos deixar aqui algumas dicas pra você Como que você pode estar identificando um suposto lubrificante falsificado Inicialmente, por aspectos visuais Você pode estar verificando ali no rótulo do produto Se tem alguma anormalidade Se você já usa esse produto há algum tempo Ou tem até um frasco dele em casa Um frasco mais antigo Dá uma verificada, dá uma analisada Nos aspectos visuais do rótulo do produto Isso é muito importante Outro ponto importante que você pode estar analisando É o próprio frasco em si, detalhes do frasco O acabamento desse frasco Pode te trazer indícios de um produto falsificado Mas claro, isso é apenas uma análise visual Outro ponto que você também pode estar analisando É se existe ou não lacres de vedação Aqueles lacres de segurança Aqueles lacres na tampa Alguns dos produtos existem lacres na tampa Há produtos que não possuem esse lacre na tampa Mas a grande maioria do mercado possui aquele lacre de segurança Que vem ali na boca do frasco Isso pode existir ou não Depende muito da política da empresa Alguns produtos importados, por exemplo Tem apenas o lacre na tampa Aquele lacre que você vai desenroscar Ele destrava E não possui aquele selo de segurança Aquele selo metálico Infelizmente, isso facilita a vida dos falsificadores Mas isso depende da política de cada empresa Então, mas ali já é um ponto importante Algumas empresas colocam uma logomarca do seu produto Nesse selo de segurança Aquele selo da boca do frasco Então isso facilita para que você identifique Se tem algo anormal ou não Se ele possui essa identificação visual E claro, verificar a qualidade desse selo Porque se você já está acostumado a utilizar esse lubrificante Você vai identificar que o selo está fraco ou não Existe alguma coisa de anormal Claro que esses pontos são importantes Para que você consiga identificar Para quem já trabalha com o produto há algum tempo É mais fácil ainda Principalmente quando a gente fala de algumas outras características Diretamente falando do lubrificante Ou seja, aquela pessoa que lida com o produto no dia a dia E claro, ele vai notar ali aspectos como cheiro Coloração e até mesmo uma viscosidade aparente Porque a pessoa está lidando com o produto todo dia Se ele acha um pouco mais fino Ele tem a percepção aparente dessa viscosidade Então, claro, ele pode ter um indício de produto falsificado Isso é apenas uma suspeita Ou seja, você está identificando E depois que você identifica Que você falou Eu estou suspeito que esse produto seja falsificado O que eu vou fazer, Fabrício? Então, como proceder nos casos de suspeita? A primeira coisa que você tem que fazer Quando você se depara com um produto suspeito É que você não utilize esse produto No motor do seu veículo Ou motocicleta, caminhão, caminhões Não use o produto Porque se você utilizar ele Você está eliminando a prova Que você tem referente à sua suspeita A segunda coisa que você deve fazer É justamente contactar o fabricante do produto Munido do lote desse produto Que deve estar carimbado em algum ponto Registrado em algum ponto do frasco Porque também se você analisar o número do lote Se você comprou produtos que tem o mesmo lote Então é algo mais fácil você fazer um comparativo Ou se você até mesmo comprou um produto Que tem um lote diferente Somente esse está com um lote diferente E ele está diferente também Porque falando com o fabricante O fabricante tem a capacidade de tentar rastrear Eles têm essa possibilidade de rastreabilidade Referente ao lote do produto Porque eles fazem as suas vendas E claro registram Esse lote está indo para tal estado Mas aí eles conseguem monitorar Pelo menos parte do trajeto desse produto Em determinado momento Essa rastreabilidade é perdida Mas ajuda bastante Outro ponto muito importante É que alguns fabricantes Às vezes utilizam Identificação química dos seus produtos Ou seja, dentro das suas formulações Eles conseguem identificar Se o produto é deles ou não Então para isso, esse produto que você tem em mãos Vai ter que ser enviado para o laboratório da empresa Para que ela faça análise físico-química E claro, identifique se realmente Esse produto está dentro dos padrões Daquele lote Porque os fabricantes costumam sempre manter Por alguns anos Quantidades armazenadas Referente aos lotes produzidos Justamente para questões como essa Para que eles façam comparativos Dessas análises E claro, identifiquem se realmente Esse produto foi fabricado por eles Isso é muito importante Somente assim você vai conseguir Eliminar essa dúvida E confirmar essa sua suspeita De falsificação Que você está lidando com o produto falsificado Até mesmo porque Podem existir mudanças De formulações de tempos em tempos Pode existir também Alterações no próprio frasco Alterações de rótulo Que muitas vezes o fabricante Não comunica isso ao público diretamente Isso vai acontecendo ao longo do tempo E claro Você consumidor Não fica sabendo de tais mudanças Então você às vezes está tendo uma suspeita Apenas Que não condiz com a realidade Você apenas suspeitou Porque teve uma mudança Mas essa mudança existiu ou não Por isso É importante você falar com o fabricante Pegue o 0800 Ligue para o fabricante Entre em contato com o suporte técnico Eles vão claramente Te ajudar Te orientar Como proceder Com tal lubrificante E em uma outra situação Se você não quer Participar desse jogo De tentar Saber se esse produto Realmente é falsificado Devolva o produto Da onde você comprou Se você não abriu o frasco ainda Você vai lá Pega o produto E faz uma devolução Simples assim Agora Como você faz Para não cair Nessa enrascada Então a gente sempre dá dicas Para vocês De que faça compras De fornecedores Confiáveis De sites Confiáveis Se você for comprar Lubrificante Pela internet Procure conhecer O histórico De quem está fornecendo Esse produto Para você Se você comprar Um produto De um fornecedor Confiável Claro Ele vai adquirir Produtos Diretamente De fornecedores Obviamente Que são aqueles Fornecedores Responsáveis Pela distribuição Do produto Na rede Atacadista Da marca Outra forma De você evitar De cair Nessas situações É evitar Comprar aqueles Produtos Baratinhos As vezes você pega Um produto Que está com Um preço É um produto Que está com Uma diferença De preço Enorme Muito elástica No mercado Muito cuidado Desconfie Como diz o ditado Dos escoteiros Sempre alerta Por que? Você tendo a segurança De estar comprando Produtos De fontes Confiáveis Isso vai lhe garantir Muito mais satisfação E obviamente Não vai cair Nessas furadas De estar adquirindo Lubrificantes falsos E outra coisa Muito importante Sempre exige A nota fiscal Você compra As vezes produtos No mercado livre Não vem nota fiscal Aí a desconfiança É maior ainda Porque você não sabe A fonte de origem Desse produto Você vai reclamar Isso pra quem? O produto não tem Nem nota fiscal Tá ok? E claro Obviamente Fica essas dicas Aqui pra vocês Tentando ajudar Pra que vocês Não caiam Nessas situações De usar lubrificantes falsos Que infelizmente Acontece O pessoal Reaproveita frascos De embalagens Usadas Colocam produtos Colocam produtos De qualidade Inferior Nesses frascos E fazem o processo De lacração Colocam tampas Também com lacre Muito parecido Com lubrificantes De qualidade São produtos São produtos idôneos Porém A gente Do outro lado Aqui Tem que sempre Estar desconfiando E sempre alerta Se você encontrar Um produto desse Deixa aqui no comentário Já peguei produto tal Já encontrei Já entrei em contato Com o fabricante Pessoal Rastreou Deixe seu comentário Aqui E claro Você é um dos maiores Fiscais que tem No mercado de lubrificantes Você pode Obviamente Desconfiar De um produto E antes de mais nada Antes de sair Dando tiro por aí Fale com o fabricante Do produto Isso é muito importante Você ligando pra ele Você vai conseguir Ter maiores esclarecimentos E sim Sanar essa dúvida Com respeito A sua suspeita Beleza? Então Fica a dica aqui hoje Pra vocês Referente a lubrificantes Falsificados Se você gostou desse conteúdo Deixa seu like Se você gostou Mais ainda Compartilha com seus amigos Pra que eles não caiam Nessa furada De comprar lubrificantes falsos Aguardo vocês Até o nosso próximo vídeo Um forte abraço Fui Tchau 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 Tchau